E vocês sabem, eu também, que sem Jesus nós não somos? Já sabem? O que é que eu sou sem Jesus? Ó, o que é que eu sou sem Jesus? O que? Ih, vocês não estão com nada, nada. Levanta a mão direita assim. O padre vai cantar o que é que eu sou sem Jesus e vocês nada, nada, nada. O que é que eu sou sem Jesus? O que? Sem Jesus, o que é que eu sou? O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus, o que é que eu sou? Nada, nada, nada. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus, o que é que eu sou? Nada, nada, nada. Não vou desistir, preciso seguir, em Cristo eu posso vencer. Coração precisa de abrigo e de luz, que só no Senhor posso ver, eu posso ver. Que a chave para a vida nunca está perdida, que a chave para a vida nunca está perdida, responda que eu vou perguntar, eu vou perguntar. O que é que eu sou sem Jesus? O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. O que é que eu sou sem Jesus? O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. O que é que eu sou sem Jesus? O que é que eu sou sem Jesus? Que a chave para a vida nunca está perdida, responda que eu vou perguntar, eu vou perguntar. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou Nada, nada, nada